Hoje eu estou lançando aqui no canal o Mystery Video, que é um vídeo em que você não sabe do que ele se trata até ele ser assistido A ideia é brincar um pouquinho com a curiosidade de vocês e fazer uma coisa diferente aqui no YouTube Tarefa nada fácil, visto que milhares de vídeos são postados diariamente na plataforma Para começar eu vou mostrar uma encenação de um assassinato misterioso e que tem cerca de um minuto Presta atenção nesse vídeo que eu já volto para falar sobre ele Claramente alguém nessa sala matou o Sr. Smythe, que precisamente entre 3 e meia e 4 horas dessa tarde Foi brutalmente espancado até a morte com um objeto contundente Eu quero que cada um de vocês me diga seus paradeiros no momento exato em que esse ato covarde aconteceu Eu estava polindo bronze no quarto principal Eu estava passando manteiga nos biscoitos dele embaixo das escadas Eu estava plantando minhas petúnias no galpão de jardinagem Policial, prenda a Sr. Smythe Mas como você descobriu? Madame, qualquer horticultor poderá te dizer que não se planta petúnias até o fim de maio Leva-a embora E aí, o que você achou? Nada demais, né? Quem está pensando assim está redondamente enganado Durante essa cena pequenininha de mais ou menos um minuto Cerca de 21 mudanças aconteceram no cenário bem debaixo do teu nariz Quantas delas você conseguiu perceber? Não vale mentir, hein? Se você não estiver acreditando no que eu estou dizendo Assista a cena novamente, só que vista por um outro ângulo Claramente alguém nessa sala matou o Sr. Smythe Que precisamente entre 3 e meia e 4 horas dessa tarde Foi brutalmente espancado até a morte com um objeto contundente Eu quero que cada um de vocês me diga seus paradeiros no momento exato que esse ato covarde aconteceu Eu estava polindo bronze no quarto principal Eu estava passando manteiga nos biscoitos dele embaixo das escadas Eu estava plantando minhas petúnias no galpão de jardinagem Policial, prenda a senhora de mais Mas como você descobriu? Incrível, né? É muito fácil a gente não enxergar o que a gente não está olhando Eu costumo dizer que a gente é invisível e nem sabe Pare e pensa Por quantas pessoas desconhecidas você passou na rua hoje? Centenas, provavelmente Quantas delas você realmente se lembra? Uma? Duas que te chamaram a atenção, talvez? Pois é, eu vejo tanta gente que deixa de fazer um monte de coisa legal por conta da timidez Ou com medo de julgamentos E é uma pena ver isso Se você se identificou com o que eu estou dizendo aqui agora Lembre que os outros olham para você muito menos do que você imagina E graças a Deus que isso acontece A gente se acha especial, mas a gente não é, pessoal É só o nosso ego trabalhando para fazer a gente se sentir assim Esse medo, essa limitação, essa trava só está na tua cabeça A gente realmente vive uma espécie de invisibilidade sem nem perceber Foca no que te faz bem e não deixa de viver e de ser feliz O tempo é implacável Cada fase da vida é especial E cada uma delas passa e não volta mais Aproveite o que você tem agora Lá na frente você vai lembrar de mim e vai me agradecer por conta disso Exponda sua mente e veja o mundo com outros olhos Abraço, lembra disso e fica bem aí Tchau, 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 tchau E aí